Cláudia Feitosa Santana, boa tarde Cláudia. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Você é vinte, o pelotão? Melhor agora. E a gente falando aí sobre esse Brasilzão, esse contexto político. E a gente segue um pouquinho, na verdade, na política, mas agora com uma abordagem científica, já que durante essa semana um dos destaques do noticiário foi que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou uma lei que vai garantir o fornecimento gratuito de remédios à base de cannabis em São Paulo. Até o momento, remédios só são fornecidos pela gestão estadual por meio de decisão judicial, custam 1,5 mil em média, dependendo da dosagem indicada para o paciente. E a gente quer entender melhor a respeito dos estudos em relação a essa substância, né, Cláudia? Como é que a luz da ciência, inclusive fora do Brasil, também esse assunto vem sendo debatido, discutido e também implementado, né? Sim, vamos... Primeiro, CBD, que é o que está em discussão, que foi a estrela da semana por causa da decisão do governador, é um canabinoide. E o THC, que também é bastante falado, discutido, é um outro canabinoide. Ambos estão na cannabis, que é a planta da maconha. A cannabis tem... São três variedades que seguem outras. Esses são apenas dois canabinoides de dezenas, no mínimo 100 canabinoides dentro da erva da cannabis, que são... Que têm graus de afinidade diferente com, sabidamente, dois receptores que a gente tem, no nosso corpo e no nosso cérebro, em vários locais. E aí, justamente por serem vários locais, é até um desafio maior para se estudar. E como são dezenas, mais um desafio ainda. Isso só para a gente começar. Mas aí, uma coisa que fica pensando é o seguinte. Ah, esses receptores que recebem os canabinoides, no caso, a estrela da vez do CBD, a gente tem eles natural no corpo. Então, é natural que a gente seja tratado, receba... Aqui a gente está falando sobre o uso medicinal dessas substâncias. Não é bem assim. Na verdade, esses receptores receberam esse nome porque foram descobertos com, na verdade, o uso da cannabis. Por exemplo, infelizmente, o cigarro, hoje a gente sabe que faz mal para a saúde, tem a nicotina e nós temos receptores nicotínicos. E a gente tem receptores, por exemplo, dos opioides. A gente tem a morfina. A morfina, hoje, ela é feita sinteticamente e ela é extremamente regulamentada, porque nós sabemos que ela é bastante perigosa. Agora que nós estamos começando a conhecer melhor os riscos e os benefícios desses componentes da cannabis, dentre muitos outros. E aí, quer falar alguma coisa? Eu continuo, minha querida Petra. Quero saber tudo, quero saber tudo de você. Tá, então vamos lá. O governador tem um sobrinho que tem a síndrome de Dravet. Então, quando veio a lei para ele, ele lembrou do sobrinho e o que ele fez? Ele aprovou a lei. Bom, que bom que foi motivado, mas uma lei, na verdade, eu ainda questiono a questão política, ela deveria ser mais científica do que política, mas tudo bem. Nesse caso, a gente pode começar. Vamos começar, então, do que a gente tem evidência de que tem mais benefício que risco e o que nós realmente sabemos cientificamente que temos forte evidência de eficácia e os benefícios estão acima dos riscos. A síndrome de Dravet, que é justamente a do sobrinho do governador, é uma delas. Inclusive, aprovada nos Estados Unidos, o Cannabidiol. Só que aí a gente tem alguns probleminhas. Uma outra síndrome é a de Lennox-Gastaut. E essas duas síndromes, que são extremamente raras e acomete criancinhas já desde pequenas, elas têm um quadro de muitas convulsões. E isso é extremamente complicado, óbvio. Agora, as evidências para, por exemplo, a síndrome de Lennox-Gastaut, não é nem de utilizar o CBD puro, o Cannabidiol puro. Não tem evidência de que realmente funciona como uma monoterapia, mas associado a dois anticonvulsionantes. Então, nesses casos, nessas duas síndromes, nós temos evidências que, sim, ajuda a reduzir o número de convulsões. São síndromes extremamente raras. Tem efeitos colaterais? Tem, mas os benefícios já estão assegurados, até onde a gente sabe, em relação aos riscos e aos efeitos colaterais. Tem alguns, cansaço, insônia, algumas coisas. Agora, e as epilepsias, as outras quadros de epilepsia? Não temos muita evidência. Não temos, é bastante incerto, mas o que, por exemplo, nos Estados Unidos, em alguns lugares, segue-se a regra? Não responde a nenhum, ou nenhuma droga do mercado? Então, faria sentido tentar, porque aí, obviamente, a pessoa está sofrendo demais, os benefícios, mesmo que incertos, valeria a pena. Aí, uma outra questão que a gente tem evidência de benefício, de eficácia, é para a rigidez muscular da esclerose múltipla. Mas, olha só, esse assunto é gigantesco, mas é revidência mesmo de eficácia, é só para a rigidez muscular. Para outros sintomas da esclerose múltipla, nós não temos essa evidência. Mas, por exemplo, para a questão dessas síndromes raras, é o CBD puro. E, nos Estados Unidos, o que é aprovado é o Epidiolex, que é caríssimo. Mas, por que é caríssimo e que tem patente? Porque você precisa extrair o CBD absolutamente puro, sem nenhuma toxicidade, sem nenhuma outra coisa, para ter garantia de eficácia para esses pacientes. Não pode ter THC. Ou, se tiver, é assim, menos que 0,5%. Mas, nesse caso, esse Epidiolex, que, inclusive, a patente está para... Acho que já está sendo desafiada, porque tem quase cinco anos. Mas, como deve ter sido muito caro para desenvolver essa produção pura, de extração, ele acaba sendo muito caro no mercado. No caso da esclerose múltipla, o que a gente tem evidência de eficácia, é um outro, que, na verdade, é como se fosse 50% e 50%. 50% THC e 50% CBD, que é um que foi desenvolvido pela mesma farmacêutica. É o Sativex. Mas, aí, esse é para adulto. Então, por exemplo, mesmo sendo mais caro, é, assim, ainda é menos difícil, até, provavelmente, de você ter acesso do que o do CBD puríssimo. Essas duas, queridos ouvintes, nós temos evidência de eficácia. E, aí, vem, digamos, o caminhão de notícias que, assim, estamos estudando. Estamos estudando, mas nós não temos evidência. Várias outras. Eu até preciso pegar meus óculos. Por quê? Aí, por exemplo, junto com as epilepsias, que são refratárias às drogas que estão no mercado, a gente poderia juntar pacientes que têm náusea e vômito para quimioterapia, mas que são refratários aos medicamentos atuais, que são raríssimos, provavelmente, porque os medicamentos atuais são muito bons. Aliás, eu acompanho quadros desse de perto e não existe mais aquele, praticamente, o folclore dos filmes de que o paciente está fazendo quimioterapia em 2022 e está lá com náusea e com vômito, porque os medicamentos são muito bons e muito bem estudados. Com o CBD, ainda estão sendo estudados, mas a gente não tem evidência. Dores crônicas também. É refratário aos medicamentos? Faz sentido. Cuidados paliativos, não precisamos nem... Aí os riscos, quase que a gente não precisa nem considerar, né? Cuidados paliativos são pacientes em estado terminal. Esses são alguns. Artrite, não tem evidência, Petra. São extremamente insetos. Doença de Crohn. Aquelas colites. Fibromialgia. Os estudos são considerados, pela revisão da Cochrane, são considerados todos cheios de vieses. Não dá para ter garantia de absolutamente nada. Zero evidência. Demência. Não tem evidência nenhuma de eficácia. Autismo. Nada. Tem alguns laboratórios estudando modelos de animais. Inclusive, uns indicam que o CBD seria irrelevante e que o THC poderia ajudar a aliviar sintomas. Mas aí entra num complicômetro, porque o cérebro está em desenvolvimento. Como é que você vai dar para uma criança uma medicação, uma droga baseada no THC, se o THC é um componente da Cannabis que, quando entra no nosso sistema, atravessa a barreira hematoencefálica, vai, na verdade, ser uma enxurrada de conexão com um dos receptores que a gente tem no nosso sistema nervoso e que é uma enxurrada não benéfica. Os endocannabinoides que a gente produz é o que a gente precisa para aquele desenvolvimento saudável do cérebro. Por isso que, junto com álcool, tabaco, entre outras drogas, o ideal é que o adolescente, quanto mais tarde, melhor dele chegar perto, dele sentir o cheiro. Porque fumar a maconha tem os mesmos problemas do fumar, por causa da fumaça, que o tabaco. Ou seja, a gente tem que ter ainda, o ponto que nós estamos ainda é de cautela e estudos se há mais benefícios do que algum tipo de questão prejudicial. Sim, a gente citar. Mas, assim, são milhares de estudos. Só para te trazer aqui, por exemplo, que a gente pode dizer que a evidência, que são esses casos que eu te falei dessas síndromes raras e da esclerose múltipla que estão estudados, já considera centenas de outros estudos. E tem várias pesquisas sendo feitas a respeito, porque, assim, se está respondendo para esses dois, tem algum lado promissor, tem algumas coisas. Mas a gente tem que tomar cuidado que essa coisa de que, ah, é bom para tanta coisa? Como assim é bom para tanta coisa? Quando se é para tudo? Então a gente desconfia que não é bem assim. E a canábis está na moda. Essa é uma outra questão. Por quê? Se a canábis está na moda, eu, como cientista, quando vejo um cientista defendendo a canábis ou as drogas psicodélicas ou estudando com muita... Já é um viés. Porque qual que é a questão? Uma coisa é a ciência, outra coisa é o cientista. Cientistas, nós temos vieses. Então, para eu sentar e estudar esse assunto, levantar o que a gente realmente tem evidência ou não, eu tenho que tentar deixar de lado toda a minha tendência a achar isso ou aquilo. Vamos supor, se eu sou uma cientista que fiquei a vida inteira, uma vez por semana, fumando maconha, acho que eu fico mais criativa, mais produtiva, eu tenho um viés. E as pessoas, em geral, não têm muito essa noção de que se eu acho que para mim faz bem, faz bem para todo mundo. Isso não é uma evidência científica. A evidência científica, ela dá trabalho, ela custa caro, ela leva tempo. É um estresse. Os bens adiazepínicos, um dos motivos pelo qual a Carmen Miranda, década de 40, faleceu, era o peso adiazepínico, era o uísque, a gente não sabia. Hoje, a gente já sabe. Então, a gente precisa tomar cuidado nessas questões. E tudo que está na moda é aquela coisa, tem que desconfiar. Porque tem que desconfiar por quê? Porque a gente não desconfia da indústria farmacêutica e com razão. Por isso que, hoje em dia, a gente tem tanta regulamentação. E não existe o lobby do cigarro, do álcool. É tão forte que existe a indústria da cannabis. E muita farmacêutica já ganhando milhões e bilhões. É isso, e a gente tem que estar atento se a ciência está nesse ponto. É isso que a gente precisa aprofundar. Qual é a repercussão e justamente o que se tem como evidência real da ciência. Muito polêmico, hein, Cláudia? A gente vai ter que voltar mais vezes nesse assunto. Essa é a Cláudia Feitosa Santana, a nossa colunista, trazendo consciência para a gente no cotidiano, minha amiga. Um respiro para você, boa semana e até sábado que vem. Até sábado que vem. Beijo. Beijo.